O Ense, um dos sobreviventes, o zagueiro Neto, volta à rotina de treinos. E a recuperação do jogador surpreende. A reportagem é de Pedro Rocha. Quando a gente vê a imagem dele, saudável, correndo, alegre, no seu habitat natural, o campo fica difícil não abrir um sorriso, né? Esses primeiros dias de trote em volta do campo, nossa mente vai refrescando e vai lembrando de tudo que a gente passou aqui dentro, né? Dá uma saudade muito grande de poder voltar e fazer aquilo que a gente ama fazer. E vai voltar! A recuperação do Neto tem sido muito mais rápida do que o planejado. Do acidente na Colômbia até hoje, já foram 74 dias de recuperação. O Neto foi o último dos sobreviventes a ser resgatado, seis horas depois da tragédia. O Neto ficou 13 dias na UTI, em Medellín, até se recuperar. Com tanto tempo no hospital e tantas lesões, a chance de uma nova cirurgia no joelho era grande. Mas estamos falando do gigante Neto. Até me surpreendeu, não esperava que ele fosse estar nesse momento com a instabilidade que ele tem do joelho. E isso ajudou na autoestima do jogador. Dá pra ver claramente a diferença do Neto, que recebeu os novos jogadores da Chapecoense no mês passado, ainda de muletas, pro Neto de hoje em dia. Já ganhei 10 quilos, já, 9 quilos e pouquinho de massa, faltam 5 quilos ainda. E eu acho que é gradativo, né? Fisioterapia e academia. São esses, normalmente, os dois lugares onde o jogador de futebol menos gosta de ficar. Mas o Neto achou no Guilherme Carli, o fisioterapeuta da Chape, um amigo, pra deixar o tempo, sobretudo, correr mais leve. O Guilherme é um desses caras aí que tem me ajudado muito a recuperar, principalmente não só a parte física, a autoestima também, né? Tenta falar sobre tudo, música, né? Pra deixar um pouco pra trás, né? Tudo que aconteceu. Na recuperação do Neto, ele passa grande parte do tempo dele aqui na esteira, igual a maioria dos brasileiros que quer ter uma vida saudável. Assistindo televisão, com controle remoto na mão, assistindo, adivinha? Futebol. Mas a grande diferença do Neto, pra gente, é que, muito em breve, ele vai deixar de ser um telespectador pra voltar a ser o grande protagonista dessa história. Geralmente, eu gosto de assistir o Campeonato Europeu, os Jogos da Chape. Então, geralmente, eu fico tentando me espelhar no zagueiro, sabe? Eu tenho essa mania minha de ficar olhando, observando, ver o que eu posso fazer, o que faz de certo, o que faz de errado. É isso. A seguir, a população de Vitória amanheceu na expectativa, que não se confirmou, do fim da greve dos PMs. E ainda, Anderson Silva está de volta ao UFC. E os blocos de carnaval agitam o Rio de Janeiro. Até já.